Na sombra do arpondeiro Eu descansava um pouquinho No alto da laranjeira Cantava um passarinho Cantava por despedida Da onde fez o seu ninho E o vento também chorava Balanceando o galhinho E a teus arbores do lindo Onde aprendi a cantar Ele dizia chorando Para nunca mais voltar Ele pediu-me um favor E eu tive que adivinhar Sabendo que ia morrer Perdiu pra eu enterrar Nas je trištida morti Ele cantou sem emprego Queria que eu o enterrasse Na sombra do arpondeiro E ali nasceu o passarinho Cantou um dia bem cedo Com ele também morria O seu amor O seu amor, o segredo Pássaro, meu passarinho Responda ao que aconteceu Ele não disse mais nada Pássaro, meu passarinho Bateu as asas e morreu Com o seu corpinho sem vida Lá no galinho desceu Entre rei um passarinho No lugar onde nasceu Hoje não me escoar por ele E sento ali tão sozinho Olho para a laranjeira Tão triste e só restou-me No arvoredo em silêncio A falta do passarinho E o relevo consigo Salvados do seu benzinho E a teus árvores do lindo Onde aprendi a cantar E ele dizia chorando Para nunca mais voltar Ele pedeu-me o favor Eu tive que adivinhar Sabendo que ia morrer Bebiu pra eu interrar Eu tive que adivinhar